Oi, amores! O nosso vídeo já vai começar, mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, que é muito importante para o crescimento do canal. Agora, vamos para o nosso vídeo de hoje. Bom, gente, e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer essa pulseirinha tubular colorida, feita no ponto tijolinho. Pra quem tem dificuldade em fazer no crochê, esse daqui foi feito no crochê, e pra quem tem dificuldade e não consegue fazer de jeito nenhum o crochê, você pode fazer no ponto tijolinho e usar o mesmo gráfico que a gente usa pra fazer o crochê, a gente usa também pra fazer o ponto tijolinho aqui, pra fazer este tubular. E aí você pode criar várias pulseiras, você pode criar, pegar vários gráficos que já existem na internet e criar a sua pulseira. Você pode fazer também colares, as pulseiras, brinco, tudo dá pra fazer no ponto tijolinho. E eu tenho certeza que vocês vão amar aprender mais um passo a passo aqui no canal. Então, se gostou, continue aqui comigo e venha assistir mais um passo a passo aqui no canal. Bom, gente, os materiais que queremos usar para o nosso vídeo de hoje serão miçanga jablonex número 9. Eu vou usar essas cores, eu tenho preto, azul, verde, rosa, vermelho, um azul mais claro, laranja, amarelo e lilás, tá? Vamos usar a linha 100% poliamida, que é uma linha bem fininha, o número dela é 60, é uma linha que ela é revestida com nylon, então é uma linha bem resistente pra fazer artesanato. Existem várias marcas dessa linha. Vou usar também uma agulha bem fininha, essa é uma agulha extra longa número 9, mas se você não encontrar a extra longa, você leva um pouquinho de miçanga na hora da compra pra você testar na agulha que você vai comprar e aí você vai comprar a mais fininha, tá bom? Então, é, você vai tirar mais ou menos aí uns dois metros de fio pra poder começar. E também vamos usar uma tabela, tá? Essa daqui é um gráfico, é daqueles gráficos que a gente usa pra fazer a miçanga no crochê, né? A gente faz aquele tubo lá no crochê, mas eu vou ensinar pra vocês que não tem habilidade em fazer o crochê, que já me pediram, que tem bastante dificuldade, então eu vou ensinar a fazer no ponto tijolinho, tá? E ele vai ficar do mesmo jeito que a gente faz no crochê, a gente consegue fazer no ponto tijolinho. E aí, a gente vai precisar dessas duas tabelas. A tabela que a gente vai usar, né, o gráfico que a gente vai seguir vai ser esse aqui que tá todo reto, tá? E aqui vai mostrar como é que vai ficar o seu tubo lá, tá? Aqui já é o tubo lá pronto e vai mostrar como é que vai ficar a posição das miçangas. E aqui a gente vai observar onde tá escrito circunferência. Então, o nosso tubo lá tem uma circunferência de 10. O que é circunferência? Aquela volta, tá? Essa voltinha dele de 10. Esse 10 quer dizer que vai ser sempre fileiras com 10 miçangas. Cada voltinha vai ter 10 miçangas, tá? Então, a gente chama de circunferência. Então, nós vamos usar. Eu vou deixar disponível, tá? Esse gráfico lá no blog. E aí, eu vou deixar pra vocês... Lá no meu blog, no meu site, eu vou deixar disponível. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Pra quem quiser a tabela, tá? Pra quem quiser este gráfico aqui, tá? Outra coisa que a gente também vai usar, você vai fazer um rolinho... De papel, tá vendo? Isso aqui é um canudinho de papel. Pra facilitar na hora que a gente estiver montando aqui. Fica mais fácil pra gente encaixar as miçangas. Vocês vão entender como. Ou vocês já podem usar também um pedaço de... Um paletinho de churrasco, o que você tiver. Mais um canudinho feito de papel, é bem simples, tá? É só enrolar o papel e fazer o canudinho. Bom, pra começar, nós vamos fazer uma base com as miçangas pretas. E a gente vai sempre fazer o ponto tijolinho. Então, pra começar... A gente sabe que é uma circunferência com 10 miçangas, né? Então, a gente vai começar colocando duas miçangas. Vou levar até o final. Chegou aqui, eu vou amarrar. Você vai amarrar aqui, vai dar um nozinho pra deixar esse começo aqui bem firme. Aí, as miçangas vão ficar, ó, uma do ladinho da outra. Agora, eu venho e subo na próxima miçanga. E vou acrescentar mais um. Então, aqui eu vou acrescentar até ficar com uma fileira de 10 miçangas, ó. Coloquei uma miçanga, ó, a linha tá pra cima. Agora, eu venho com a agulha de baixo para cima. Puxo. Encaixo aqui do lado, ó. Encaixei do lado, desço na miçanga que eu acabei de colocar. Vai formar, assim, uma fileira, ó. E vou repetir esse passo novamente. Coloco mais uma miçanga. Agora, a linha tá para baixo, eu desço com a agulha, ó, pra direção da linha. Puxo. Encaixei a miçanga aqui do lado. E subo com a agulha por ela. E puxo novamente, ó. Mais uma vez, coloco mais uma miçanga. Agora, a linha tá pra cima, ó. Agora, eu venho com a agulha de baixo pra cima, ó. Sempre eu levo a agulha pra direção da linha. Puxo. Encaixo aqui do lado, ó. E volto com a agulha por dentro dela. Olha só, já coloquei aqui, ó, cinco miçangas. E vou colocar mais cinco, fazendo o mesmo passo. Coloco uma miçanga, a agulha tá pra baixo, eu desço. Puxo. E encaixo aqui, ó. Levando agora, subindo com a agulha na próxima miçanga. Novamente, coloco mais uma. Agora, eu vou subir pra direção da linha. Puxo. Encaixo aqui. Desço na miçanga. Olha só. Tô formando uma fileira. Falto três miçangas aqui, ó, já coloquei sete. E aí, vou repetir o passo até completar as dez. Pronto, coloquei as dez miçangas. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fechar pra formar um círculo. Então, eu vou pegar, deixar todas elas viradas com a linha pra cima, ó. A linha tá pra cá, eu venho aqui na outra pronta pra descer. E fechar. E aí, subo novamente com a agulha. E fechei, tá vendo? Agora, a gente vai usar o nosso canudo. Vai ficar mais fácil, ó, pra você trabalhar. Coloquei aqui. Tá vendo? E a partir daqui, a gente começa a subir, ó. Tá vendo que tem uma linha entre uma miçanga e outra, ó? É nessas linhas que a gente vai passar a agulha pra formar o nosso tijolinho. Então, aqui eu vou fazer outra fileira toda preta. Pra iniciar a fileira, eu coloco duas miçangas. E aqui vai puxar bem. Ó. Pra iniciar a fileira, eu coloco duas miçangas. Tem a primeira linha e a segunda linha. Eu vou subir na segunda. Então, você vem, passa com a agulha por baixo da linha. Pulei a primeira, peguei a segunda. Puxo. E volto com a agulha por dentro da segunda miçanga, ó. Da primeira, segunda. Nessas que você acabou de colocar. Puxo bem. Aqui no começo, parece que não vai dar certo, fica folgado, mas é assim mesmo, tá? Depois ele vai pegando forma. Agora, nas demais, eu vou colocar sempre uma miçanga. Coloco uma miçanga, passo a agulha por baixo da linha. E volto com a agulha por dentro da miçanga. Novamente, coloco uma miçanga, passo com a agulha por baixo da linha, encaixo a miçanga e volto com a agulha por dentro dela. E vai repetir esse passo até dar toda a volta. E lembrando que tem que ficar sempre dez miçangas em cada fileiro. Ó, coloquei uma miçanga, passo com a agulha por baixo da linha, puxo, volto com a agulha por dentro só da miçanga. Coloco mais uma miçanga, passo com a agulha por baixo da linha, encaixo, volto com a agulha por dentro da miçanga. Coloco mais uma, passo com a agulha por baixo da linha, encaixo e volto por dentro da miçanga. Tá vendo? Esse aqui, você já tá fazendo o ponto tijolinho. Que eu sempre mostro pra vocês, e tem vários vídeos aqui no canal com esse ponto, ó. Tá vendo? Coloco mais uma miçanga, passo com a agulha por baixo da linha, volto por dentro da miçanga. Mais uma vez. Passo com a agulha por baixo da linha. Coloco mais uma miçanga, ó, passo com a agulha por baixo da linha, encaixo e volto por dentro da miçanga. Aí, que você vai contar pra ver se tá as dez miçangas, ó. Pra ver se tá certinho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó, certinho. Então, todas as fileiras vão ficar com dez miçangas, tá? Cheguei aqui na última, ó, eu vou passar na última miçanga aqui, ó, tá vendo? Essa do lado, que ela tá solta. Então, você passa a agulha por dentro dela e pega a linha lá embaixo, ó. Bem fácil. Passou por dentro da miçanga e passo por baixo da linha, pra prender a miçanga. Prendeu aqui, ó, passo, puxo a linha e volto só por dentro dela. Pronto, fiz a minha segunda fileira. Vai repetir esse passo com as miçangas pretas mais duas fileiras. Então, a gente vai fazer quatro fileiras só com as miçangas pretas, tá? Então, aqui eu vou repetir o passo mais duas vezes, fazendo duas fileiras. Então, aqui é só repetir. Pra começar, coloco duas miçangas, ó, a linha tá aqui. Eu pulo a primeira e pego aqui na segunda. Sempre pra começar, você começa com duas miçangas. E depois, as demais, você coloca só uma. Aí, volto na segunda miçanga, puxo e encaixo. Agora, nas demais, eu vou sempre colocando uma miçanga e passando a agulha por baixo da linha até completar a volta, tá? Então, aqui eu vou dar uma adiantada. Pronto, olha só. Fiz as quatro fileiras. Agora, a gente vai começar a introduzir as cores. Então, agora, a gente vai começar a seguir o gráfico. Então, olha só. A gente vai fazer por esse gráfico aqui, ó. Esse que tá... Retinho. E aqui é o jeito que vai ficar o nosso tubular, tá? No formato já do ponto tijolinho. Então, a gente vai seguir a sequência aqui, ó. Primeira fileira, terminei no vermelho. Segunda fileira, eu volto lá pro começo. Terminei aqui. Terceira fileira, volto lá pro começo novamente, ó. Tá? Então, você vai seguindo as fileiras. Você não vai fazer isso aqui, não. Então, você vem do começo pro final. Depois, você volta do começo pro final. Tá? Então, a gente vai seguindo desse jeito aqui o gráfico. Então, a minha primeira fileira, eu vou colocar duas pretas, duas azul, uma preta. Depois, três verdes, uma preta. E finalizo a fileira com uma vermelha. Tá? Então, olha só. Deixar o gráfico aqui do lado. Então, fica bem prático aqui a gente seguir por ele. Vou iniciar colocando duas miçangas pretas. Então, você vai fazer o mesmo esquema que você fez aqui, ó. Pra fazer só as fileiras pretas, ó. A linha tá saindo aqui. Eu pulo uma linha. Passo na próxima, ó. Tá vendo? Pulo a primeira. Pego a segunda. Puxo. Encaixei as duas miçangas. Volto com a agulha por dentro da segunda. Então, sempre a minha primeira... A primeira sequência da fileira é sempre com duas miçangas. Não esqueça, tá? Agora, as demais, eu sempre vou acrescentando de um em um. Então, já coloquei, ó. Duas pretas, vou colocar a azul. Vou usar esse claro aqui, ó. Então, eu coloco uma azul. Passo a agulha por baixo da linha. E volto por dentro da miçanga. Novamente, outro azul. Passo por baixo da linha. Encaixei. Volto com a agulha por dentro da miçanga. Agora, eu vou colocar novamente uma preta. Ó, passo a agulha por baixo da linha. Puxo. E volto com a agulha por dentro da miçanga. Ó, puxo e encaixou. Agora aqui, ó, são três verdes. Então, eu vou colocar o três verdes. Coloquei a miçanga, passo a agulha por baixo da linha. Encaixo e volto com a agulha por dentro da miçanga que você sempre acabou de colocar, você volta por dentro dela. Novamente, passo por baixo da linha. Volto por dentro da miçanga. Mais uma vez. E volto por dentro da miçanga. Ó, a minha próxima sequência é uma preta e depois uma vermelha. Então, você vem aqui, vai pegar uma preta e uma vermelha. Coloco aqui. Passei por baixo da linha e volto por dentro da miçanga. E novamente, coloco agora a última da minha sequência, ó. Que é a vermelha. Passo aqui, ó, na última linha, tá vendo, ó? Deu certinho as dez miçangas. Encaixo e volto com a agulha por dentro da miçanga. Agora, a gente vai prender a última miçanga aqui, ó. Então, a gente vai passar com a agulha por dentro da miçanga preta e por baixo da linha. Vai sair lá embaixo pra prender ela também. Prendi, volto com a agulha só por dentro da miçanga. Pronto, ó, fiz a minha fileira já com as cores. Terminei minha fileira aqui com a vermelha, ó. Volto lá pro começo. Agora, eu vou pra segunda fileira, ó. Que agora vai ser duas vermelhas, uma preta. E assim, você vai seguir a sequência. Então, vou colocar agora duas vermelhas. Vai pular a primeira linha, pego na segunda, ó. E puxo. E aí, vou seguir o meu passo aqui, ó. Seguindo sempre a sequência aqui, ó. Coloco uma preta. Passo por baixo da linha. Passo por baixo e passo pelo dentro da miçanga. Ó lá, ó. Agora, uma preta novamente e depois três vezes. Coloco uma preta. Coloco uma preta. E três vezes. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Agora, uma preta e finalizo com uma vermelha, ó. Tá vendo aqui, ó? Uma preta, depois uma vermelha. Passo agora por dentro da última e prendo ela, passo por dentro da miçanga e por baixo da linha. Agora, puxo e volto por dentro dela. E aqui já vai começar a formar o meu desenho do gráfico. Você olha assim, acha que tá torto, mas depois ele vai se ajeitando e vocês vão ver que ele vai formar todo o desenho igual que eu fiz. Então, o que eu vou fazer agora? E eu vou dar uma adiantada, você vai seguir, aqui só vou seguir o gráfico, sempre encaixando as miçangas. Então, vai encaixando, olha, vai ficando no formato do tijolinho, tá vendo? Passando a agulha sempre por baixo da linha pra encaixar. E aqui é só seguir as cores do gráfico, tá? Então, eu vou dar uma adiantada pra vocês verem como é que vai ficar. Pronto, gente, olha só, voltei pra mostrar pra vocês como tá ficando. Ó, então, conforme você vai seguindo aqui no gráfico, as fileiras, ele vai aparecer pra você aqui, ó, tá vendo? Aqui do lado, como ele vai ficar fechado o tubinho, ó. Então, ele vai aparecer, tá vendo? A posição das miçangas, por isso que a gente chama de ponto tijolinho. Ó, como é que elas ficam. E vai formando o desenho. Então, aqui é simples, vocês vão seguir a fileira. E vai formando até o tamanho que você quer que fique sua pulseira, ou se você vai fazer um colar. No caso aqui da pulseira, eu vou fazer mais ou menos 15 centímetros, tá? E aí, eu vou só conseguindo, fazendo aqui ao redor, intercalando as cores de acordo com o gráfico, até o tamanho que eu quero. Vamos se dizer que sua linha acabou no meio do caminho, né? Porque os dois metros não dá pra fazer a pulseira toda. Então, vamos se dizer, acabou a linha aqui, ó, já chega no final. Aí, você vai passar aqui, ó. Lembrando que você tem que botar a linha depois pra começar nesse preto aqui, que fica entre as duas laranjas. Então, você vai marcar aonde você vai colocar a linha pra começar novamente, tá? Então, eu venho aqui, ó, por baixo da linha. E vou fazer o meu nó. Aquele nó de costura. Passo por baixo da linha. E faço o nó. Fiz dois nozinhos, antes de eu cortar o fio, eu vou descer com a agulha. Por dentro aqui, ó, de algumas miçangas pra não cortar em cima do nó. Desci por dentro de algumas miçangas, eu venho aqui e corto o excesso. Agora, eu tenho que subir aonde eu parei, tá vendo? Que foi nesse preto aqui. Então, você vai marcar onde você parou pra você subir a sua linha. Então, pra subir, eu vou fazer o quê? Vou colocar a linha na agulha, aí você tira mais ou menos dois metros novamente, dependendo do tanto de... É, de tamanho de largura que você tem que fazer, né? Quantos centímetros dá falta. E aí, você vai passar, ó, vou subir a minha linha. E vou levar a minha linha até chegar aqui na miçanga que eu quero. Tá vendo? Ó, vou subir aqui. Vou fazer o meu nozinho aqui na fileira de baixo, ó, passo a agulha entre duas miçangas, ó, vou abaixo da linha. Faço o meu nó e subo, levando lá na miçanga onde eu parei, aonde eu fiz aquele primeiro nozinho. Então, eu subo na miçanga onde eu parei o meu trançado aqui, ó. Aí, esse pedacinho que sobrou, eu corto o excesso. E pronto. Aí, eu vou continuar fazendo aqui, ó. Aí, você vem e continua fazendo a sua fileira. Então, eu parei aqui, ó, aonde tá esse meu amarelo aqui. Então, eu já coloquei, ó, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, ó, parei, vem aqui. Então, a minha próxima aqui, eu vou começar com dois amarelos. Aí, você vem e vai continuar, ó. A linha tá saindo aqui, eu pulo a primeira e pego na segunda. E aí, você vai continuar normalmente aqui fazendo o seu trançado. Ó. Aí, as demais, coloco uma miçanga, passo a agulha por baixo da linha, puxo e volto por dentro da miçanga. Novamente, coloco mais uma, passo a agulha por baixo da linha e subo. Mais uma vez. Aí, é só seguir a sequência do gráfico, a sequência das cores. E você pode usar qualquer gráfico que você usar. Você pode usar qualquer gráfico que você tirar lá na internet. Na internet, quando você procurar lá no Google, onde você procurar, e você já pode pegar os gráficos prontos. Vai ter três sequências aqui de gráfico, tá? Só que você vai usar a primeira, que tem os pontos retos, tá? E essa terceira aqui, ó, que essa é a terceira. Entre essa e essa, tem um outro gráfico, tá? Mas aí, essa daqui é onde você vai ver a posição das suas miçangas. Então, o que você vai olhar lá quando você ver um gráfico na internet? Você vai seguir por esse primeiro gráfico e vai olhar só a sua circunferência aqui, pra você poder saber como é que vai ficar o seu tubular, tá? Então, o meu tubular tem a sua circunferência de 10. Pode ser de 8, pode ser de 15, pode ser de 18. Então, aqui é que você tem que observar, pra você poder começar o seu trabalho e desenvolver ele até terminar. Tá? Então, você pode usar qualquer gráfico aqui. Se você for usar outro tipo de gráfico, né? Pode ser qualquer desenho, pode ser de uma cor só. Então, você que vai escolher, tá? Então, deixando o meu gráfico aqui de lado. Então, aqui, repetindo a sequência, fazendo o ponto tijolinho, eu vou terminar a minha pulseira aqui, tá? Então, aqui eu vou dar continuidade. Quando eu chegar aqui no final, que eu fizer toda a minha parte colorida, chegar no final, eu vou fazer mais quatro fileiras só preta pra finalizar. Então, eu comecei com quatro preta e quando chegar aqui no final, eu finalizo com quatro preta. Outra coisa, conforme o seu tubular for crescendo aqui, ó, você só vai puxando o seu canudinho pra cima, vai deixando ele aqui pra baixo, vai puxando pra cima, porque você, né, deixa mais durinho aqui na hora de segurar, tá? Então, aqui é só ir puxando, ó, tá vendo? Então, você vai fazer um canudinho e dê pra depois você puxar. Certo? Então, eu vou dar continuidade e volto pra gente fazer a parte do acabamento. Pronto, gente, olha só como é que ficou. Já terminei. Então, eu fiz aqui mais ou menos uns 15 cm, vamos ver, 16 cm, contando com essas quatro fileiras pra frente e quatro fileiras pra trás de preto, tá? Então, mais ou menos eu tenho aqui uns 15, 16 cm, que é a pulseira. Então, eu cheguei aqui no final, vou fazer o nozinho, ó. Passando a agulha por baixo da linha e vou fazer o meu nozinho. Faça aqui mais ou menos dois nozinhos. Se você for fazer o colar, aí você vai fazer maior, tá? Vai fazer mais ou menos uns 40 cm, 45, 45 cm, tamanho que você achar que vai ficar o seu colar aí, tá? E aí, a gente vai tirar aqui, ó, o canudinho que eu coloquei. Ó, tá vendo? Tira o canudinho. E aqui eu queria mostrar pra vocês a diferença, ó. Feito no ponto tijolinho, ó, ele fica um buraquinho maior dentro, ó. Fica pouco. Então, ele fica molinho aqui, ó. Vamos ver, na hora de você dobrar pra fazer a pulseira, ó, ele fica amassadinho. Porque ele não tem nada aqui na parte de dentro, tá? Já é diferente feito no crochê. Eu fiz aqui um no crochê. E olha a diferença. Ele fica a parte de dentro toda preenchida por causa da linha. Então, quando você dobra assim, ó, ele não amassa. Ele fica totalmente todo redondinho aqui. Que é diferente desse, ó. Esse aqui, ele vai dar uma dobradinha porque não tem nada dentro. Mas aí, você, o que que você vai fazer pra ele ficar durinho assim, igual o feito no crochê? Você vai pegar um pedaço de... É, courinho trançado. Ou corda. É... Esses fios mais grosso, mais durinho, tá? Você pode pegar um da largura do canudinho que você fez. Você já pode fazer o ponto tijolinho já com a sua cordinha. Já no seu fio. Vamos ver, se você já tiver o fio, você já vai pegar o fio do tamanho... Vamos ver, os 15 centímetros que você vai usar e já faz nele. Que depois você não precisa tirar, ele vai ficar aqui dentro. Tá? No caso aqui, como eu fiz no papel, eu vou colocar o meu fio aqui dentro, ó. Então, eu vou pegar meu courinho trançado, vou cortar o mesmo tamanho e vou colocar aqui dentro. Pra que ele fique mais durinho. Se você já fizer o trançado no seu cordão aqui, no seu cordão que você colocar aqui, já fica melhor, né? Porque você não precisa tirar e você já faz ele todo aqui no cordão, na corda que você usar. Tá? E aí, você vai deixar a parte de dentro cheinha, porque na hora que você for fazer a pulseira, ele não vai ficar dobrando e vai ficar redondinho igual feito no crochê. Tá certo? Bom, agora a parte do acabamento é super simples. Então, eu já coloquei aqui, ó. Vou colocar na parte aqui de dentro. Aqui eu escolhi esse tipo de terminal de colagem. Tá? É fácil de encontrar. Então, você vai, na hora que você for fazer, você vai procurar um terminal de acordo aqui. Esse aqui, se a minha circunferência é de 10, tá? Eu vou pegar um que tem mais ou menos aqui, uma circunferência aqui de mais ou menos 12, 11, 12 milímetros, tá? Pra poder caber aqui dentro. Porque a gente tem que saber, a gente vê que tem a miçanga, então, a gente tem que pegar a circunferência desse um pouquinho maior do que o que a gente fez. Pra na hora da gente colar aqui, ó, ele servir certinho pra você fazer a colagem, tá? E pra fazer essa colagem é super simples. Eu vou pegar um pedacinho de papelão e a gente vai usar a cola de dois componentes. E aí, a gente vai fazer aquela mistura. E aí, a gente vai fazer a mistura com essas duas colas de dois componentes. Você vai colocar... Vai colocar a mesma quantidade dos dois tubinhos, tá? Pra você fazer a mistura. Então, aqui eu já tô fazendo pras duas pontas. Ó, eu tô com um palitinho de churrasco. E vou fazer a mistura aqui, ó, das duas colas. Ela mistura bem até ficar bem homogênea, né? Pra quem não sabe, é essa cola de dois componentes, tá? Um é o endurecedor e o outro é a resina. Então, a gente tem que fazer a mistura dos dois componentes pra poder fazer a reação dele aqui na hora da colagem. E essa cola, gente, eu gosto muito de usar ela, porque ela é muito resistente, tá? E quando você estiver usando ela, é... Se você já for usar a quantidade que você fez, beleza. Senão, você vai preparando aos poucos, porque em dez minutos ela seca, tá? Então, pra você não perder cola, tá? E não ter aí prejuízo aí, você faz o tanto que você já vai usar. Então, passei a cola, ó, pressiono e vou fazer isso aqui do outro lado. E aí, é só botar o fecho. Passei aqui a cola, ó, aproveitar. Então, ó, preparei o tanto certinho. Pra não ter desperdício. E vou colar o outro lado também. Certinho aqui pra não colar torto, colar retinho, ó. Então, pressiono. E vou deixar secar, tá? Então, eu vou deixar secar aqui pra gente finalizar e colocar o fecho. Pronto, gente, olha só. Deu aqui meus dez minutos, tá? Não tá totalmente seco, mas dá pra manusear. Aqui eu vou usar esses dois alicates, esse de meia cana, tá? O nome dele, esse achatado, e o de bico redondo. Vou abrir o elo. Sempre abro com os dois alicates pra poder abrir corretamente, que a gente abre torcendo e não puxando. Passo aqui. Encaixo meu fecho. Aqui eu vou usar o fecho lagosta. Mas aqui vocês podem usar de qualquer fecho que vocês queiram, tá? Vou fechar, fazendo esse movimento, ó, de vai e vem, até as duas pontas se encontrarem e ele ficar fechadinho. Vou fazer isso do outro lado também. Aqui do outro lado você pode colocar uma correntinha. Que aí você já faz a extensão da pulseira, ó. Então, eu coloco aqui meu outro elo e aqui eu posso colocar uma correntinha, tá? E vou fechar. E está pronto, gente. Então, aqui é só, ó, fechar a sua pulseira e está pronto. E aí, vocês podem fazer diversos gráficos, pegar diversos gráficos e fazer do mesmo jeito no ponto tijolinho, que vai ficar do mesmo jeito que feito no crochê. Então, quem não consegue fazer no crochê, tem a opção de fazer aqui no ponto tijolinho. E esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, aproveite, já deixa o seu joinha aqui pra mim, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações, gente, que é muito importante. Compartilhe esse vídeo, esse vídeo nas redes sociais de vocês também, que é muito importante aqui por crescimento do canal. Todos os links das minhas redes sociais e a lista de material com as cores eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Lembrando a vocês que eu também vou deixar disponível lá no meu site o gráfico, tá? E o link do gráfico vai ficar aqui embaixo também na descrição do vídeo. Então, fico por aqui, beijo pra vocês, até o próximo vídeo, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí